O Papa Francisco está na igreja da Carta, a Indonésia. O dia é a primeira etapa de viagem apostólica, mas a Ásia não é a Oceania. O Papa Francisco saiu de Roma e Itália e a Loro Rua Fula em setembro, com o Tukunem Loro Krai, com o avião Ita Eruês. O Papa Francisco cumprimenta os jornalistas com o Alunulo. O Papa Francisco está na igreja da Carta e a Loro Rua Fula em setembro. Buongiorno a todos vocês e agradeço por venire a este viagem, agradeço a companhia, agradeço muito. E depois nos vemos em este voo tão longo, acho que é o mais longo que eu fiz. Sim, é o mais longo. Obrigado. E a Vion Lara, jornalista Valo, entregamos o presidente da Pontificia. Líder Máxima Igreja Católica Romana, a delegação, Tóia Aeroporto Internacional, Suecar, Nohata, Jakarta, e a Tuku Sanuluresin Ida, Lí Minuto, Sanuluresin Sia, Horas Indonésia, no Simu Husi, ministro do assunto religioso indonesianian. A Foyne, Papa Francisco, desloca a banunciatura, no Açoro em Amora Sira, migrante no refugiado Sira. Equipa Cobertura, ZMN. Amora Sira,